Vamos lá, controle de estabilidade, manual, modo 3, pisa no freio, launch control aqui, solta o freio. Então essa nova X3M, aqui nesse vídeo com uma preparação nossa de estágio 2, vamos falar um pouquinho mais dos detalhes dessa preparação ao decorrer do vídeo. Mas antes vamos começar falando dessa X3. X3 ela nunca foi um carro que tinha carinho da BMW, sempre foi um carro um pouco esquecido, sempre herdava ali no final dos ciclos tecnológicos, das gerações, das tecnologias. Então sempre pareceu aquele carro meio desatualizado, né? Mas aqui é diferente, aqui nós temos a primeira X3M, a primeira versão... É, motosport desse carro. Então nós temos um motor novo lá na frente, esse carro está inaugurando o S58, vamos falar dele também. E a principal característica da X3 é a versatilidade. É um carro grande o suficiente para você botar a sua família, mas não tão grande quanto a enorme X5, a colossal X7. É um carro que tem o sistema de tração M 4x4, herdou lá da M5 F90. Então, muita, muita aderência, né? Chega a distribuir até 100% de tração ou num eixo traseiro ou no eixo dianteiro. Enfim, tem essa capacidade. E também um carro alto. Então você consegue utilizar nas ruas esburacadas e não se preocupa com os buracos. Mas não é um carro que perdeu a sua agilidade por causa dessa altura. Ele tem uma suspensão bem reforçada, com buchas reforçadas e também todo amarrado. Então nós temos uma rigidez muito grande da carroceria em si. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E também isso é o principal problema, né? O principal ponto de reclamação dos donos para quem usa esse carro no dia a dia. E por isso esse carro aqui chegou a voltar uma polegada no aro. Botou uma roda um pouquinho menor, com o pneu um pouquinho mais parrudo para deixar ele mais confortável. E nesse setup, para mim, está perfeito mesmo para dia a dia. Vamos falar do motor. Bom, a AX3M teve a honra e o privilégio de inaugurar uma nova família de motores de competição da Motosport, o S58. Quando a BMW começou a lançar as primeiras informações técnicas aqui dessa nova geração, eu particularmente fiquei bastante empolgado. Isso porque nós já éramos muito fãs aqui da plataforma que originou esse motor, chamada de B58. Para você entender melhor essas famílias de motores 58, dá uma olhada nesse vídeo aqui. A gente mostra um projeto de estágio 3, um B58 com 500 de roda. Sem comparação com o B58, o S58 tem muitas semelhanças. O deslocamento é o mesmo, 3 litros, ainda é um 6 cilindros em linha. Agora são duas turbinas e não uma só. O sistema é de injeção direta e a refrigeração para o watercooler. Mas as diferenças param por aí, porque existem diversos upgrades nos sistemas que compõem esse motor. Como, por exemplo, o virabrequim. Ele é forjado já originalmente, desde o B58, mas ele foi aliviado. Aqui lembrando que esse motor, ele tem uma pretensão de gerar um pouco mais, 7.500 rotações. As bielas vieram forjadas lá do V8 da M5, o S63. Nós também temos um sistema de injeção direta com duas bombas. Muito mais vazão e o sistema trabalha com até 350 bar. Bastante. Quase o dobro da geração passada. E também nós temos o sistema de lubrificação com jet coolers nos pistões. E todas as galerias aprimoradas. E também o sistema de arrefecimento, integrado principalmente no cabeçote. E também o sistema de pressurização é refrigerado por um sistema de water cooler. Desta vez ele está disposto aqui na lateral do motor, num sentido vertical. Diferente do motor anterior do S55, que era da M3, que estava mais ou menos jogado aqui em cima. E agora também são três radiadores para fazer essa troca térmica desse sistema. Com dois na lateral e mais um no meio aqui, em um sanduíche com o radiador do motor. Nada mal. Então, que nem eu falei, o carro ele é bem firme. E uma das coisas que causam isso é essa barra aqui superior. Veja que todo carro, quando você tem, imaginando agora na dianteira, você tem os dois amortecedores. Quando você pega uma depressão, a tendência de todo carro é dar uma flexionada. Isso dá um conforto para o carro, mas também deixa ele mais instável. Então, para um carro com pretensões esportivas, a BMW amarrou o carro por cima, utilizando essa barra. Então, deixa o carro mais firme. Agora, quando a gente pegar uma depressão do lado direito, isso vai ser transferido para o outro lado. E o carro em si tem mais controle, tem mais firmeza, mas também fica mais duro e não tão confortável assim para dirigir. E outra coisa que chama a atenção aqui é, se a gente tirar essa barra, nós temos um intake aqui embaixo de fibra de carbono. Então, aqui em cima nós temos a caixa de ar, onde está localizado a admissão de ar do carro. E a gente nota aqui, eventure, uma placa de cereal e muita fibra de carbono. Esse é um sistema que busca melhorar um pouco o sistema original do carro e dá uma estética diferente aqui para o cofre do motor. Tirando essa tampa de carbono, nós temos o não muito usual sistema de intake original do carro. Olhando mais de perto, dá para entender qual que é o projeto original aqui da BMW para essa parte do intake. Nós temos dois tubos alimentando ar que vem da frente do veículo, ar frio, ar fresco com alta densidade, que é canalizado aqui para esse duto. E aí ele é dividido em duas áreas. Lembrando que nós temos duas turbinas aqui. Então, nós temos uma captação para uma das turbinas e do outro lado, uma outra captação para outra turbina, no caso. Entre eles, nós temos esse sistema de quatro filtros. O que a BMW fez aqui foi trabalhar com filtros de papel e aqui nós já temos o filtro com o mesmo material que são utilizados nos intakes cônicos da Eventure. Um pouquinho menos de restrição, mas ainda bate as normas ISO de filtragem. Aqui a ideia é diminuir o diferencial de pressão que existe entre a capa e a admissão lá nos inlets da turbina. Lembrando também que... Lembrando também que... Lembrando também que nós temos uma alimentação agora com pressão que vem da parte dianteira. Então, toda essa área aqui trabalha agora com pressão positiva que vem aqui da dianteira do carro. Então, nós temos as grades e a Eventure bolou esses cones que captam o ar sobre pressão na parte externa do carro e direcionam eles aqui para o meio. O espaço entre o motor e o capô é muito restrito, mas a qualidade do fluxo de ar, o fluxo laminar que alimenta as duas turbinas é boa. Então, eles trabalharam mais explorando essa parte de fluxo positivo vindo da parte do exterior do carro. Por fim, também nós temos aquela tampa que dá uma estética diferente e ela também é feita com uma espessura menor, né? E isso permite com que você escute alguns dos ruídos de admissão desse motor, que não dá para escutar com a capa original, que na verdade é um grande abafador. Então, para falar do ronco, a gente precisa antes relembrar a geração passada, a S55. Ela também tinha esse sistema de duas turbinas. E, infelizmente, por causa do comprimento, da desequalização ali dos dutos, o carro nunca teve aquele ronco bacana, aquele ronco clássico dos seis cilindros e linha, né? E a gente abordou esse assunto aqui no canal, nesse vídeo aqui da M2. Aqui no S58 é um pouquinho diferente. O ronco que a gente escuta, na verdade, dentro da cabine, vem dos altos-falantes, daquele sistema ASD, ou Active Sound Design, ou Design de Som Ativo. Basicamente, tem um módulo aqui que pega as rotações do motor pela rede CAN e simula um ronco interno. Se você abrir o vidro e botar a sua cabeça para fora, o que você escuta é completamente. E nesse carro mais ainda, porque a gente melhorou essa parte acústica externa. Então, aquele Active Sound Design, ou esse som artificial interno, é uma daquelas invenções que nunca deveriam ter sido inventadas. Aqui, o nosso approach é um pouquinho diferente. A gente está no modo mais raiz. Eu estou falando aqui de titânio, estou falando de ponteiras mais agressivas, com mais carbono. Basicamente, de um sistema Akrapovic. Aqui, com a instalação dessas modificações aqui no sistema do cat-back, o carro agora libera mais borbulhas, né? Ou pequenos pipocos nas reduções e também nas trocas de marcha. Muito mais raiz. É, tem que ter tração para isso. Bom, então vamos falar agora de resultados de potência da preparação de estágio 2 deste carro aqui. Primeiro, o BMW declara que a X3M versão Competition entrega 510 cavalos de motor e 600 Nm de torque, certo? E a gente mede este carro com pódio no tanque, no nosso dinamômetro 4x4, 400 cavalos de roda e 540 ou 54, aproximadamente, quilograma-força de torque. Existem perdas a serem consideradas aqui no sistema 4x4, mas com o kit instalado que a gente tem aqui agora, intake, as modificações do escapamento com o cat-back Akrapovic e a nossa programação aqui da central, nós partimos para 74 quilograma ou 740 Nm de torque na roda e 500 cavalos de roda. A gente estima por volta de 610 a 600 e alguma coisa cavalos de motor. Isso extraídos de 3 litros de deslocamento. Só para títulos de comparação, a gente está falando da mesma potência que a gente extraiu naquele estágio 3 do B58 e de quase 100 cavalos de roda a menos do que o motor 6 cilindros, 3 litros ou quase do RS4 ou do RS5, por exemplo. Então, existe um grande salto de potência entre a geração anterior, lá do S55 e do S58. Quase 90 cavalos de roda sem trocar as turbinas. Nada mal. Bom, então é isso, senhores. Fica sendo aqui a nossa apresentação, a primeira aqui no canal dessa plataforma S58. Nós ainda devemos ver, talvez ainda esse ano, alguns upgrades de estágio 3, então trocas de turbinas, explorar ainda mais potência desse motor e também vamos ver alguns projetos desse motor instalado na 9M3. É a mesma família, existem algumas diferenças de periféricos ali, mas o core, a essência é a mesma aqui da X3M. Outro nível de carro, existe um salto a ser considerado aqui entre as gerações e uma bela patada para também, talvez, você usar no dia a dia. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde.